Olá, bem-vindo ao canal da Kiko. Hoje eu tô aqui pra te perguntar como é a sua rotina no fim do dia. As crianças estão cansadas, você já tá mais cansada do dia, acumulou todas aquelas preocupações, doido pra descansar e aí vem aquela hora do jantar, do banho, que geralmente é animada nas nossas casas. Como que as coisas acontecem por aí? Existe muito conflito, briga, discussão. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Meu nome é Aline de Rosa, eu sou mãe do Gabriel e da Amanda, educadora parental, especializada em disciplina positiva e antroposofia. Eu quero abrir esse espaço pra que a gente possa refletir um pouco sobre o que significa verdadeiramente o mau comportamento da criança. Quando a criança se comporta mal, ela não está necessariamente querendo nos atingir, nos fazer mal, disputar poder. Na verdade, isso é uma forma equivocada deles expressarem o que eles realmente sentem e precisam, mas ainda não conseguem pôr pra fora. Cabe a nós adultos sabermos interpretar esses sinais e procurar, através deles, o verdadeiro significado de cada mau comportamento. Nesse sentido, eu quero compartilhar rapidamente com vocês uma história que aconteceu aqui em casa com o Gabriel. Eles comiam bem, o Gabriel e a Amanda sempre aceitaram bem a rotina, tudo flui com muita naturalidade aqui em casa. E um belo dia, o Gabriel começou a não querer mais sentar pra jantar. Ele corria pela casa, eu tinha que sair atrás dele, ele gargalhava, achava uma grande brincadeira. E quando eu finalmente conseguia alcançá-lo, ele começava a se debater e a chorar muito, dizendo que não queria jantar. E aí eu fui buscar, então, o motivo pelo qual isso passou a acontecer de forma recorrente. O que o Gabriel estava querendo me comunicar? O que ele estava verdadeiramente pedindo através daquele mau comportamento? E eu observei que eles ficavam muito em segundo plano, ali pela casa, brincando sozinhos, enquanto eu estava na cozinha, arrumando jantar, arrumando a mesa, ajeitando as coisas. E provavelmente ele estava se sentindo deslocado. Ele precisava ser inserido naquela rotina, pra que ele pudesse se sentir útil e importante. Essa é uma necessidade básica de todos os seres humanos, não apenas das crianças. Todos precisamos nos sentir úteis, aceitos e importantes. Nesse sentido, a gente deve e pode promover a autonomia da criança dentro de casa, e inseri-la na rotina, dar funções e responsabilidades de acordo com a sua idade e fase de desenvolvimento. Decidi, então, trazer o Gabriel e a Amanda pra essa fase de organização do jantar. Não é fácil. Eles fazem bagunça, as coisas demoram um pouco mais do que eu gostaria, mas ainda assim, vale muito a pena. Os nossos conflitos acabaram por completo nesse instante. Eles são envolvidos, eles escolhem o pratinho que vão comer, me ajudam a servir a comida no prato, a esquentar, levar pra mesa, arrumar a mesa. Assim, não só eles têm uma função, como a gente se conecta. Independente se você trabalha o dia inteiro fora de casa, ou se você está em casa o dia inteiro com as crianças, até mesmo, principalmente, nas funções da casa, é que a gente consegue se conectar. Que criança não adora varrer com você, passar pano com você? Eles pedem diariamente, me envolva, me torne útil, mostre que eu sou capaz. Então, o exercício de hoje é analisar como que você pode envolver o seu filho na rotina de casa, de que maneira você pode apaziguar o mau comportamento, através da abertura dessa possibilidade. Não precisa castigo, não precisa punir, nem chantagear. É necessário procurar o verdadeiro motivo por trás do mau comportamento. Espero que tenha sido útil. Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Mãe Que Quero Ser. Estamos sempre compartilhando essas dicas, a nossa rotina diária, as nossas experiências. Vem junto com a gente e te vejo no próximo encontro. Um grande beijo! Um grande beijo!